Música Eu trabalho, faço a parte tanto da disciplina, me envolvo diretamente com a disciplina deles, do grupo de alunos, e também sou encarregada pela parte de ensino. Eu faço, planejo todas as aulas deles durante todo o curso, durante esses meses que eles estarão aqui até o dia 20 de julho, que é quando a gente tem a previsão para a formatura. Sou eu que planejo todas as aulas deles. Música Iniciamos o curso com 419 alunos. É um número realmente grande, né, de alunos e turmas. Eu precisava aumentar a equipe. E aí na hora de fazer a escolha por alguns nomes, né, eu lembrei da Capitã Michele, porque já conheci ela desde a formação, desde quando ela fez o curso de soldado. Depois ela formou em Direito, fez o curso de formação de oficiais, que era a Capitã, lá na região do lado do Parque. Eu lembrei dela, já conheci o trabalho dela, né, pela seriedade que ela tem, a dedicação que ela tem. E também porque nós teríamos um número grande de alunas do sexo feminino, né. Então a gente precisava de alguém na equipe que entendesse esse universo. Música É um desafio muito grande, porque trabalhar com homens, não que seja diferente de trabalhar com mulheres, mas é certamente um desafio. Por quê? Porque nós temos que mostrar a nossa capacidade frente à tropa e mostrar do que realmente a gente aprendeu nesse tempo de academia, nesse tempo de brigada, para que saiam daqui verdadeiros policiais. Por ter uma Capitã, né, representante do efetivo feminino, coordenando o curso, eu acho que dá uma moral, assim, bem maior. Incentiva muito. Ela é um exemplo a ser seguido. Nós temos, hoje em dia, nós temos nos quadros da Brigada Militar bastante policiais femininas e a tendência é que aumente mais ainda. Com a divulgação do trabalho dela aqui, com essa situação, nós estamos formando a maior turma, já formada no Estado, até hoje, sobre o comando de uma mulher, com certeza é um incentivo. Para que outras mulheres venham assumir essas funções.